Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. No ano de 2010, Fernando Henrique Cardoso cumpria um papel para o PSDB até hoje insuspeito. Arrecadava dinheiro para as campanhas eleitorais do partido. Este assunto veio à tona com a revelação de e-mails trocados entre Fernando Henrique Cardoso e Marcelo Odebrecht em setembro daquele ano. Nesses e-mails, Fernando Henrique Cardoso se dirige a Marcelo Odebrecht solicitando recursos para a campanha senador do Pará e para a campanha senador do Estado do Mato Grosso. E também pede recursos para Marcelo Odebrecht para o seu instituto, o IFHC, que, vamos lembrar, foi criado por Fernando Henrique Cardoso a partir de uma vaquinha acertada com empresários reunidos com ele no Palácio de Planalto no seu último ano de mandato como presidente da República. Fernando Henrique Cardoso e Marcelo Odebrecht trocaram vários e-mails. E espanta a intimidade com que eles se tratavam, ou pelo menos com que Fernando Henrique tratava Marcelo Odebrecht. A saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras foi considerada uma vitória pelos petroleiros, mas não o suficiente, pois o governo Temer anunciou que nada vai mudar na política de preços. Por isso, os trabalhadores seguem imobilizados e denunciando a relação entre a privatização da Petrobras em curso e a variação constante dos valores dos combustíveis. Nós estamos querendo mostrar para a população que esse preço que nós estamos pagando já é um preço privatizado, já é um preço do mercado internacional e que a Petrobras não precisaria estar cobrando esse preço. que ela é uma empresa pública que nós temos, somos autossuficiência em petróleo e temos um parque de refino que atende 95% das nossas necessidades. Vai entregar para a iniciativa privada. Então nós não vamos mais fazer o refino no Brasil. Refinar o óleo bruto significa ter gás, ter diesel, ter gasolina, ter outros subprodutos. Esses vão ser feitos pelas empresas das grandes petrolíferas do mundo. E depois o Brasil vai ir comprar esses produtos. Então é um tiro no pé, é contra a nossa economia, é contra a nossa tecnologia, é contra o nosso emprego. E vão pagar mais caro. Além da corrupção, documentos da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, também revelam que o presidente Ernesto Geisel autorizou a manutenção da política de execuções sumárias, que decidia se um preso político deveria morrer. O pai da Marta foi um deles. Hoje cineasta, ela ajudou a produzir um documentário com filhos de vítimas da ditadura, apresentado durante um simpósio sobre os 50 anos de 1968, na USP. Na noite que meu pai morreu, eu tive uma febre muito grande, muito alta. Eu tive quase 42, 41 graus de febre. Foi uma coisa assim, violentíssima. Para parar no pronto-socorro. Foi a noite que ele morreu. Trata de depoimentos dos filhos de guerrilheiros mortos e desaparecidos. Então, mais do que um filme, digamos, de proposição, por que lutei, por que fui contra, ele retrata de memórias. E as memórias de nós, que naquela época éramos crianças, são memórias muito limpas de uma proatividade da militância. Não são memórias de militantes, são memórias de filhos. E ao serem memórias de filhos, eles dão um retrato muito bom do que é a repressão, do que é você viver no estado de exceção. Sem o julgamento da coisa, apenas a lembrança do como foi. Para este especialista, a volta do pensamento conservador na sociedade e a falsa impressão de que a ditadura estava livre de corrupção. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com